Põe noites e pede pra ir tão longe Será que eu vou? E que nem eu dou? E aí, será que você volta? Toda minha volta é frio, sim Toda vez sua voz diz Vem comigo Vai sem medo Já nas lojas O primeiro DVD do Gabriel Lima E as brincadeiras O musical Mais um lançamento da NCK